E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em política, o problema dos rompimentos definitivos são as conciliações constrangedoras. Sob a ameaça de sofrer novas derrotas no Congresso e premido pela urgência de retirar a reforma da Previdência do Caminho do Brejo, Jair Bolsonaro se reunirá com dirigentes de partidos com os quais jurava que jamais negociaria. Fará por pressão o que não fez por opção. No retorno de sua viagem a Israel, o capitão receberá os presidentes de legendas e os líderes no Congresso. A lista está repleta de prontuários. Inclui investigados, denunciados e réus. Entre eles, os presidentes do MDB, Romero Juca, do PP, Ciro Nogueira, do PSD, Gilberto Kassab e do PRB, Marcos Pereira. Isento de investigação, apenas a CM Neto, do DEM. O esforço esbarra em obstáculos prosaicos. O Planalto precisa incluir na fila o PSDB, mas o presidente do partido, Geraldo Alckmin, já não apita nada no tucanato. Deseja se chamar também o PR, mas nesse caso, quem manda no partido não é o presidente formal, mas o seu dono, o ex-presidiário, Valdemar Costa Neto. Quem quiser entender o que se passa deve ficar atento aos detalhes. O governo já está com a barriga encostada no balcão, mas ofereceu uma ração de verbas e cargos em porções incompatíveis com a fome dos potenciais aliados. Normalmente, o preço seria fechado no escurinho, mas Bolsonaro exagerou na cara de nojo e na pose de representante da nova política. Como castigo, foi arrastado para a vitrine. Na lógica do pacto demoníaco que rege as coalizões, ao receber a fina flor do fisiologismo, o capitão ficará com a marca do zorro na testa. Boa noite.